Impacto Produções e Eventos apresenta Fabinho dos Teclados, volume 5 para todo o Brasil Fabinho, Fabinho dos Teclados, ofera da pesada, volume 5 para todo o Brasil Me nome é Rossi para sempre Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chego lá em casa, oh oh, eu vou fazer amor com ela E quando chego lá em casa, oh oh, eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não largo ela, e eu não largo ela E quando chego lá em casa, oh oh, eu vou fazer amor com ela E quando chego lá em casa, oh oh, eu vou fazer amor com ela Na boca dessa mulher, eu sei que eu não falo nada E hoje vai falar briga, quando eu chegar em casa Depois da briga, eu chego lá em casa, oh oh, eu não largo ela E quando chego lá em casa, oh oh, eu vou fazer amor com ela E quando chego lá em casa, oh oh, eu vou fazer amor com ela E quando chego lá em casa, oh oh, eu vou fazer amor com ela E quando chego lá em casa, oh oh, eu vou fazer amor com ela E quando chego lá em casa, oh oh, eu vou fazer amor com ela Na boca dessa mulher, sei que eu não falo nada E hoje vai rolar briga, quando eu chegar em casa Depois da briga, eu chego lá em casa, oh oh, eu vou fazer amor com ela E quando chego lá em casa, oh oh, eu vou fazer amor com ela E quando chego lá em casa, oh oh, eu vou fazer amor com ela E quando chego lá em casa, oh oh, eu vou fazer amor com ela Jornal da Manhã 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 Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Eu tô preparado, eu tô preparado, o menino fica do meu lá, passa a mão no cabelo, o peito sai do som, tô bora. E a galera vai dançando. Ei, 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 alô Piriguete, ei, alô Piriguete, ei, alô Piriguete, ei, ei, alô Piriguete, ei, alô Piriguete. Alô Piriguete. Fabinho, Fabinho dos Teclados, volume cinco. Oh, coitadadinho do Zé, lá quem manda é a mulher. Oh, coitadadinho do Zé, lá quem manda é a mulher. Oh, coitadadinho do Zé, lá quem manda é a mulher. O Zé saiu de casa, foi parar no forró. Madrugada do Zé chegou, e o pau quebrou sem dó. Madrugada do Zé chegou, e o pau quebrou sem dó. Oh, coitadadinho do Zé, lá quem manda é a mulher. Oh, coitadadinho do Zé, lá quem manda é a mulher. Oh, coitadadinho do Zé, lá quem manda é a mulher. Oh, coitadadinho do Zé, lá quem manda é a mulher. Oh, coitadadinho do Zé, lá quem manda é a mulher. Oh, coitadadinho do Zé, lá quem manda é a mulher. O Zé saiu de casa, foi parar no forró. Madrugada do Zé chegou, e o pau quebrou sem dó. Madrugada do Zé chegou, e o pau quebrou sem dó. Oh, coitadadinho do Zé, lá quem manda é a mulher. Fábio, Fábio, Fábio dos teclados. Opera da pesada, volume cinco, para todo o Brasil. Enjuou de mim, enjuou de mim, eu te dei a noite, mas enjuou de mim. Enjuou de mim, enjuou de mim, eu te dei a noite, mas enjuou de mim. No culpício era lindo, tudo era amor de verdade. Os seus olhos brilhavam de tanta felicidade, mas com o passar do tempo, foi ficando ruim. Te dei a noite, mas enjuou de mim, você enjuou de mim. Enjuou de mim, enjuou de mim, eu te dei a noite, mas enjuou de mim. Enjuou de mim, enjuou de mim, eu te dei a noite, mas enjuou de mim. Se eu soubesse que um dia, você iria enjuar. Enjuou de mim, enjuou de mim, enjuou de mim. Eu te dei a noite, mas enjuou de mim. Enjuou de mim, enjuou de mim. Eu te dei a noite, mas enjuou de mim. Fábio dos teclados, volume cinco, para todo o Brasil. Fábio dos teclados, volume cinco, para todo o Brasil. Quem não tem amor em casa, vai se ajeitar na rua. Nosso amor tá bagunçado, e a culpa é toda sua. Vou beber de barba, vou virar a madrugada. Procurar outra paixão, esquecer a paixão errada. Vou viver a minha vida, esquecer o que passou. Só não quero é voltar. Só não quero é voltar. Só não quero é voltar. Vou viver a minha vida, esquecer o que passou. Só não quero é voltar. Só não quero é voltar. Vou viver com esse amor. Quem não tem amor em casa, vai se ajeitar na rua. Só não quero é voltar. Só não quero é voltar. Só não quero é voltar. Vou viver com esse amor. Só não quero é voltar. Vou viver com esse amor. Com viver com esse amor. Vou viver com esse amor. Só não quero é voltar. Não quero é voltar. Fábio dos teclados, volume cinco para todo o Brasil. Fábio dos teclados, volume cinco para todo o Brasil. É esse dia aí, justamente esse dia, eu não quero que aconteça, então sua amizade me esqueça. Toda vez que você me dizer oi, eu vou responder só oi, e meu peito gritando te amo. Toda vez que você me dizer oi, eu vou responder só oi, e meu peito gritando te amo. Entre ser só seu amigo e não ser nada, prefiro ser nada. O que é que eu vou fazer com esse amor que eu tenho aqui? Me fala, ou como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa? Chega perto do seu rosto e não poder. Deixa lá, e se um dia você me chamar, pra conversar debaixo de uma ave, e me contar que se apaixonou por alguém. É esse dia aí, justamente esse dia, eu não quero que aconteça, então sua amizade me esqueça. Toda vez que você me dizer oi, eu vou responder só oi, e meu peito gritando te amo. Toda vez que você me dizer oi, eu vou responder só oi, e meu peito gritando te amo. Toda vez que você me dizer oi, eu vou responder só oi, e meu peito gritando te amo. Fábio, Fábio dos teclados, opera da pisada, volume cinco, para todo o Brasil. Fábio dos teclados, opera da pisada, volume cinco, para todo o Brasil. Fábio dos teclados, opera da pisada, volume cinco, para todo o Brasil. Fábio dos teclados, opera da pisada, volume cinco, para todo o Brasil. Eu vou mostrar para você Vou te ensinar como é que faz E eu mexo na cinturinha Você fica na frente E eu fico atrás Andam dizendo que cê é muito fogosa E todos que já foi E não satisfaz Vou te cagar de todo jeito E esse é meu defeito E eu posso provar Mas toma cuidado Pra não se apaixonar Porque eu sou gostoso E sei namorar Mas toma cuidado Pra não se apaixonar Porque o seu fogo Eu vou apagar Vem em mim que eu pago o seu fogo Vem em mim que eu pago o seu fogo Vem em mim que eu pago o seu fogo Essa mina é muito boa Toda hora que é de novo Vem em mim que eu pago o seu fogo Vem em mim que eu pago o seu fogo Vem em mim que eu pago o seu fogo Essa mina é muito boa Toda hora que é de novo Vem em mim que eu pago o seu fogo Vem em mim que eu pago o seu fogo Vem em mim que eu pago o seu fogo Essa mina é muito boa Toda hora que é de novo Jornal da Manhã 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 Olha o papadinho chegando aí Olha essa gatinha aí É o Fabinho chegando aí Olha essa gatinha aí Olha o papadinho chegando aí Olha essa gatinha aí É o Fabinho chegando aí Alô, garçom É sobre esse foco Eu vou ver bem com essa menina O que eu sempre quis E na terceira, e na quarta, e na quinta Já tá louco E vem dançando, e vem te arrumar É sobre esse foco Eu vou ver bem com essa menina O que eu sempre quis E na terceira, e na quarta, e na quinta Já tá louco E vem dançando, e vem Rebola gatinha, rebola gatinho, rebola Faz a gente feliz Rebola gatinho, rebola gatinho, rebola Eu te pago, descobri Rebola gatinho, rebola gatinho, rebola Faz a gente feliz Rebola gatinho, rebola gatinho, rebola Eu te pago, descobri Olha essa gatinha aí É um paletão tocando aí Olha essa gatinha aí É um paletão tocando aí Olha essa gatinha aí É um paletão tocando aí Olha essa gatinha aí É um paletão tocando aí Olha essa gatinha aí Alô, garçom É sobre esse foco Eu vou ver bem com essa menina O que eu sempre quis E na terceira, e na quarta, e na quinta Já tá louco E vem dançando, e vem tirando a roupa Alô, garçom É sobre esse foco Eu vou ver bem com essa menina O que eu sempre quis E na terceira, e na quarta, e na quinta Já tá louco E vem dançando, e vem tirando Rebola gatinho, rebola Gatinho, rebola Faz a gente feliz Rebola gatinho, rebola Gatinho, rebola Eu te pago, descobri Rebola gatinho, rebola Gatinho, rebola Faz a gente feliz Rebola gatinho, rebola Gatinho, rebola Eu te pago, descobri Fabinho 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 dos teclados Opera da pesada Volumes 5 Para todo o Brasil Ei, caçom E tá com a louca, caraca E tá com a gelada Que eu quero beber Caçom Já me liguei meu celular Se minha mulher ligar Eu não quero entender Quando outro está Quem gosta o meu carvão Eu gastei um barão E só pra dar rolê Toca novinha Felicidade Curtindo a noite O maior fight Tomando cerveja E o uísque do bom Muita frente Só novinha de matou Toda novinha Tem a cidade Curtindo a noite O maior fight Tomando cerveja E o uísque do bom Muita frente Só novinha de matou E o uísque do bom E o uísque do bom Toca novinha de matou Se minha mulher ligar Eu não quero entender Quando outro está Embaixo do meu carvão Eu gastei um barão E só pra dar rolê Toca novinha Felicidade Curtindo a noite O maior fight Tomando cerveja E o uísque do bom Muita frente Só novinha de matou Toca novinha Felicidade Curtindo a noite O maior fight Tomando cerveja E o uísque do bom Muita frente Só novinha de matou Muita frente Muita frente Fabinho dos teclados Volumes 5 Para todo o Brasil Essa noite eu vou sair E procurar a gostosona Essa mulher perigosa E me deixou da lua E me deixou da lua Sanfoneiro Sanfoneiro Puxa o fole Que eu não vou Para mais não Ela usa a mini blusa Pra mostrar a barquinha Ela anda remolando Ela anda remolando Faz inveja pra vizinha Mulherada tá de olho Tá querendo se vingar Quer pegar a gostosona Mas eu não posso deixar Nos braços da gostosona Nos braços da gostosona Eu sei que vou me acabar Vai amanhecer o dia Eu não paro de dançar Passa a mão pela cintura Chamo ela pro salão Sanfoneiro Puxa o fole Que eu não vou Para mais não Fabinho Fabinho dos teclados O Pera da Pisada No Lube 5 Para todo o Brasil Telefondo tantas vezes Mas você não tá nem aí Tento entender porquê Você me faz sofrer Tanto assim Mandei flores e bombom Mandei mensagem No seu celular Mesmo assim Não me ligou Eu fico aqui sozinha E esperar Meu coração sofre Meu coração sofre Meu coração sofre Por você Por você Tudo é que passa Isso não faço falta de você Então meu bem Então meu bem Por que não vem me ver Estou morrendo aos poucos Sem você Então meu bem Por que não vem me ver Estou morrendo aos poucos Sem você Telefono tantas vezes Mas você Não tá nem aí Tento entender porquê Você me faz sofrer Tanto assim Mandei flores e bombom Mandei mensagem No seu celular Mesmo assim Não me ligou Eu fico aqui Sozinha E esperar Meu coração sofre Meu coração chora Por você E tudo é que passa Isso não faço falta de você Então meu bem Por que não vem me ver Estou morrendo aos poucos Sem você Então meu bem Por que não vem me ver Estou morrendo aos poucos Sem você Música 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 Música